O prefeito municipal da cidade de Palmeiras do Tocantins, Zé Adebar Bom dia a todos Eu quero cumprimentar toda a autoridade que está aqui no Palanque Quero cumprimentar todas as pessoas participantes dessa festa Todas as comitivas do município de Palmeiras, de cidade vizinha E quero parabenizar a Nava por mais uma festa bonita que acontece E quero dizer para vocês que o prefeito Zé Adebar está à disposição De qualquer pessoa de Palmeiras que queira fazer um evento Pode procurar ele na prefeitura, em qualquer lugar que se encontre Que ele está pronto para ajudar E seremos, vamos assim e seremos até o final do seu mandato E muito obrigado